O melhor lugar para recomeçar é o fundo do poço. Não lamente, não baixe a cabeça, apenas comece de novo. Ninguém empurra ninguém no poço, reconheça que foi você quem cavou. Lembre-se, você não é uma máquina, está em constante evolução. Não é que você seja imperfeito, você é bom. Então não se preocupe por ter tropeçado em algumas pedras no caminho. Fazer confusão é parte do processo, porque cada pedra no caminho é um degrau para subir. Deus não sacaneia ninguém. Se você tropeçou, foi um erro seu. Volte, comece de novo e suba a pedra. Se você estiver com medo de enfrentar essa subida, relaxe, pois o medo é uma forma de proteção, para que você não se perca e tropece novamente. Encare o desafio com coragem e confiança, sabendo que cada obstáculo é uma oportunidade para se fortalecer e evoluir. Recomeçar do fundo do poço é na verdade uma chance de se redescobrir e se reconstruir com mais sabedoria e força. Permita-se crescer com cada experiência e aprenda a valorizar cada pequena vitória. Lembre-se, cada degrau que você sobe, o aproxima mais dos seus sonhos e do seu propósito.